Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Quero me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que eu ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Louvado, engrandecido e exaltado É o nosso Deus Adore a Ele nesta noite Perto quero estar Solte a voz, adore Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Aleluia Jesus E me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que eu ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei 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 Só frente a ti Jesus Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Adorarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus 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 Somente a ti Jesus